Boa noite Como é? Voltemos Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte Chegou um negocinho pra mim aí, caralho Vou mostrar pra vocês que eu animo Ó o que chegou Cê é doido? Ó o que chegou, rapaz Vamos gravar uns videozinhos de VR de novo, novamente Né? Então vou fazer um unboxing com cês aí e já vou Já, nós já vamos nesse vídeo que nós já vamos testar Fih, bagulho é louco Que coisa mais linda Vamos lá, tá dando pra ver? Acho que tá, né? Deixa eu ajeitar a ombra daqui Tá ali ó, pra fazer um pouco melhor Vamos lá, os controles Novinho, cara, olha aí Zero, zero de tudo Se eu não me engano, ele é imantado, ó Certo? É, certo Pode ser Nossa, é muito bom isso aqui, cara Esse gatilho é muito macio Mas é isso aí, vamos lá Vamos pra parte mais importante O óculos, olha aí O óculos, olha Playport e um USB 3.0 Legal Então o que facilita a minha vida pra carai Porque a minha placa de vídeo só tem três Playport e um HDMI Nossa, que bosta Aí fode eu, velho, por causa de sair um HDMI Ó, tem uma caixinha aqui Deixa eu botar ele ali Vamos ver o que que vem aqui Foca, foca aí Dá até um monte de folha, ó Dá pra ver aí, né? Não Minha iluminação aqui não tá das melhores, não Aí tem uma entrada, um adaptadorzinho de Sprayport pra Eu acho que isso aqui é entrada de áudio, eu acho Sei lá o que é isso Deixa eu tirar essa caixa daqui Ó, eu vou fazer a instalação aqui, rapaziada Eu já volto já, viu, rapidinho Ah, filhote Esqueça Caralho Há Há Dó ств Tá que pariu Pra cima do pescoço, hein, ó Aham Tô com câmera dentro Pra você ver rápido Pôr finns que ser nosso a puta ai 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 ó ó a parte do grava eu já joguei esse jogo aqui no canal rapaziada é que eu não lembro mesmo como é que joga alô porra menina vixão tem que colocar uma faca na ponta não faço né rapaziada cadê calma ai eu quero até vem aqui vou botar a câmera lenta ai bateu quando eu não vi no móvel puxa não tá aqui é porra ó que nojo segura pra mim eu vou pegar esse negócio aqui rapaziada que aparece é o limite aqui eu já to saindo do limite que eu estabeleci no meu quarto no meu estúdio no caso que é o limite que eu tenho não 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 na minha mão, por c... Isso! Isso! Cadê vai que sobe? John Wick! Vagabunda! Tchau! Já era! O que? O que é o próximo? Não sei. Ei, porra! Tá paulada! Sai! Só... Só não dá! Nossa! Matou! Vagabunda! Filha da puta! Vem! Nossa! Vai dar uma palada na mão! Olha! Acabou a bala? Se lascou! Olha! Olha! Nossa! Vou botar na perna! Nossa senhora! Olha! Olha! Levanta! Levanta! Le... Van... Ta! Legal! Vem você também! Vem! Levanta! Levanta! Esse aqui levantou mesmo, rapaz! Será que eu acertei nele? A arma saindo do limite do... do quarto! O que tem aqui? O que tem aqui? Nossa senhora! Tô totalmente fora do quadrado! Agora que me toquei! Fala! Não me diga! Põe! Acho que é isso aí, rapaz! Vocês viram o que dá pra fazer com isso aqui, né? Vocês viram o que dá pra fazer com isso aqui, né? Rapaz! Esse aqui é bom demais! Caralho, rapaziada! Esse aqui é muito bom! Rapaziada! Espero que tenham gostado do vídeo! Deixa o seu like e se inscreve no canal! E é não, rapaziada! Valeu, falou!